Fala, galera! Beleza? Aqui é o Flareon, e hoje retornamos 5 mais um episódio aqui de Mechanical Mastery. E seguinte, galera, demorei pra trazer uns videozinhos aí no canal, tá? Primeiramente que, falar pra vocês, formatei o PC, sim, limpei ele por completo, tá ligado? Do zero. E nisso, vocês já devem imaginar o trampo que é, né, mano? Sério mesmo, velho. Eu acho que eu fiquei, tipo, sábado a tarde inteira configurando o BS, configurando todas as contas de novo, configurando o mixer de áudio, cara, deu um servicinho. Mas, enfim, agora eu tô sentindo até que o PC tá muito mais liso. E voltamos aqui, então, pra mais um episódio, beleza? E nem deu tempo de fazer muita coisa aqui, não, tá? Como eu falei, eu passei a maior parte do tempo configurando o PC, não deu pra, tipo, jogar em off, fazer algumas coisinhas, tá ligado? Então a gente tá, tipo, praticamente aonde a gente parou. A única coisa que eu fiz foi os craftings aqui, de algumas coisas, inclusive, que as outras eu já tinha, né? Mas a gente vai prosseguir aqui e terminar a nossa fábrica Tier 4. Como eu falei pra vocês, faltam algumas coisinhas ainda e são elas que a gente vai resolver hoje. Primeiramente, a gente vai ter que resolver aqui o problema dos ovos de galinha, né? Porque, como vocês sabem, pra essa receita aqui, a única coisa que tá faltando é ovo de galinha, mano, que é o principal, que é o combustível do nosso Blaze Cake aqui, né? Então, combustível do nosso Blaze Cake? Não, né? O nosso Blaze, que o combustível é o Blaze Cake. Então a gente vai resolver esse problema aí dos ovos de galinha e eu posso fazer elas entrarem aqui, ó. Né? Eu posso fazer elas entrarem aqui ou entrarem direto aqui, tanto faz. Mas o importante é saber que aqui é o lugar onde eu vou ter que colocar elas, né? Mas ok. Como eu falei pra vocês, eu acho que o ponto mais fácil de a gente automatizar ovo de galinha é, sinceramente, por aqui. Eu acho que é a única, na verdade, né? Pela nossa Doug. Eu poderia, assim, fazer uma farm gigantesca de galinha, tá ligado? Colocar 200 galinhas no mesmo lugar e ficar pegando os ovos delas ali, etc. Mas não, mano. Eu vou fazer aqui. Eu vou fazer essa produção aqui pela Doug, do Create, que eu acho que vai dar certo, tá? Isso aqui eu acho que vai servir bem, porque a gente quer. Então, bora lá. Bora fazer isso daqui, mano. E tudo começa. O processo inteiro, ele vem aqui do nosso trigo, tá? Então, a gente vai ter que ter uma produçãozinha de trigo e eu vou usar o Garden Clocher, tá ligado? Eu acho que é o melhor ponto aí pra gente. Garden Clocher, eu fiz três. Tá bem simples de fazer o Garden Clocher, mano. A mesma coisa, tá ligado? Então, só fui ali, fiz, agilizei pra gente e agora só preciso colocar as coisas ali. Bora começar essa produção que eu acho que vai caber aqui embaixo, mano. Espero eu que caiba pra falar a verdade. Inclusive, galera, hoje eu acho que vai ser um videozinho um pouco diferente, tá? A gente não vai conseguir, por exemplo, começar e terminar aqui o capítulo 5, tá ligado? Eu vou fazer alguns processos aqui do capítulo 5, porque esse aqui sim, ele é um pouquinho mais difícil, né? Mas a gente vai conseguir fazer, só comentando com vocês mesmo que não vai dar pra terminar isso aqui nesse vídeo, não. Já agilizando 100% aí pra vocês, beleza? Ok. Como que eu vou fazer isso, mano? Eu tô literalmente em dúvida, cara. Não sei onde que eu coloco as coisas, mas eu vou começar por aqui, eu acho, com a nossa produção de trigo, vai? Se ficar ruim qualquer coisa, a gente troca depois, mas eu vou colocar aqui, ó, que eu já pego essa água daqui, tá ligado? Então vai ser uma produçãozinha aqui de trigo, aqui, ó, produçãozinha de trigo aqui, aqui já vai vir a água. E outro comentário também, né, galera? Eu sei que, por exemplo, a gente pode produzir trigo por outros pontos, né? Eu tô fazendo aqui pelo Garden Clochê, mas a gente pode fazer aqui, ó, pelo Pythogenic Insulator, que não é ruim também, tá? Isso aqui não é ruim, ele é bem bom pra falar a verdade. E, cara, eu tô pensando em usar ele, mano, será? Eu vou testar, fazer o seguinte, eu vou tentar com o Garden Clochê, já que já tá feito, eu já fiz mesmo, né? Eu vou tentar fazer com o Garden Clochê, se não funcionar, se ficar muito lerdo, eu tento pelo Pythogenic Insulator. Que eu acho que é a melhor opção, na verdade, mano. Eu tinha esquecido dele, velho. E, literalmente, eu não lembrava daquele carinha. Mas agora que eu lembrei, eu sei que dá pra estar utilizando ele, mano. E me veio essa ideia na mente aqui agora. Mas, como eu disse, bora testar só com o Garden Clochê, se não der, a gente troca por Pythogenic, beleza? Porque, como eu disse, eu sei que aquele carinha, ele é muito bom, velho. E, cara, acabou, hein? Lá se vai nossa energia, mano. Caramba, velho. Tá, isso aqui, né, não é das melhores, né? Essas madeiras entrando aqui não são as melhores opções. Mas, velho, acabou nossa energia, mano. Que doideira. Olha lá, a gente tá consumindo tudo que a gente tá gerando, velho. Eu vou ter que melhorar esse reator aqui, mano. Eu fiz o de Blazing, eu vou ter que fazer o próximo, cara, porque... Não tá tendo energia nem pra entrar aqui, ó. Meu amigo, por essa eu não esperava não, mano. Tá, vamos ver aqui no Power. Porque, na verdade, aqui, ó, a gente já libera um Nitro. Então, é, a gente não dá pra fazer o de Nitro por conta da Nether Star. Porém, a gente pode fazer até o de Spirited aqui, se a gente quiser, né? Que Spirited a gente consegue fazer, ó, é com Esmeralda. A gente só teria que fazer aqui o de Diamante e depois construir o de Esmeralda, né? Cara, eu acho que dá pra fazer, mano. A gente tem Esmeralda vinda do EMC, né? Tem, tem sim. Tá, beleza. Eu vou fazer o seguinte, mano. Eu vou montar o reator aqui, o de Esmeralda, eu vou fazer os blocos primeiro. Eu tenho que montar aquela automação do... Que eu tirei, né? Tinha uma automaçãozinha aqui, que fazia pra gente automático os cristais do Power. Eu vou ter que remontar ele e eu venho aqui com vocês e faço o próximo reator daí. Porque esse aqui já não dá mais conta, não. Eita, nós. Tá, rapidão. Já voltei. E seguinte, galera. Na verdade, eu fiz algumas alterações aqui primeiramente falando pra vocês, beleza? Eu ia tirar esse reator aqui, mas eu vou deixar ele aqui por um único motivo. Eu vou colocar dois, né? Eu vou colocar dois reatores, mas eu vou deixar esse daqui de Blazing aqui rodando primeiramente. Porque é o que tá sustentando a minha energia, tá ligado? Então, eu vim aqui, eu fiz outro processo completamente do zero de... Do nosso reator de Esmeralda, que eu esqueci o nome. Eu sempre esqueço o nome daquele carinha, mano. Na Iote, que é? Spirited. Eu fiz outro aqui do zero de Spirited pra gente. E daí eu vou, né? Construir ele aqui. Do zero também. E eu vou tá utilizando dois agora, né? Como eu falei, esse aqui também vai ser de Spirited. Mas eu vou deixar ele assim por enquanto de Blazing mesmo. Porque como eu falei, é o que tá mantendo a energia, beleza? Mas ó, se a gente for ver, já tá entrando as coisinhas aqui. Por exemplo, o nosso Uraninite. E eu só preciso reconectar todos os cabos aqui atrás. Ó, por exemplo, a água por aqui. Ó, só conecta aqui. Todas elas começam a sair, começam a entrar as coisinhas aqui nos seus devidos lugares. Já tá girando energia pra gente. E aquela água não tá descendo, né? Mas não tem problema. Vou conectar isso daqui aqui. E agora vai entupir de energia, mano. Porque esse carinha aqui, galera, ele tá gerando 85 KFE. Essa daqui, esse outro reator, 8. Tá ligado? Esse aqui tá gerando 10 vezes mais. Então agora sim, energia não é o problema, mano. Só queria mostrar aí pra vocês porque o negócio tava complicado, velho. Mas agora tá tudo certinho. Todos estão entrando aqui com as suas devidas coisinhas em cada um dos seus lugares, né? E beleza. Agora a gente pode voltar aqui pra onde a gente tinha parado antes. Na verdade, sabe o que tá acontecendo também pelo que eu tô vendo aqui? A gente tá dando o max output, mano. A gente tá saindo com o máximo de energia possível que é essa bateria que aguenta. Eita caramba, hein, velho. Sério mesmo que a gente tá consumindo tanta energia assim nessa base, cara? Putz, eu vou ter que aumentar aquela bateria ali, né? Vou ter que dar uma aumentada nela, mas pra aumentar ela é bem tranquilo, né? A gente só precisa das coisas lá de... Atomic Alloy, que é com Refined Obsidian, né? A gente tá utilizando o Elite. A gente vai começar a utilizar o Ultimate. Mas tá bom, tá bom. Vou fazer ele aqui rapidinho também, né? É só tirar essa bateria daqui e colocar outra ali no lugar. Não tem problema, não. Ok, feito. Tive que automatizar mais uma máquina, né? Agora é só a gente pegar esse carinha aqui rapidinho, vir aqui no sistema. Ah, ele continua com a receita aqui? Beleza. Eu ia falar porque, ó, vai acabar a energia do nosso sistema. A gente vai ter que colocar a bateria rapidamente aqui, mas nem precisou, né? Aí, ó, ela já veio tudo aqui certinho. E agora sim, input aqui, output aqui. Só desconectar o resto aqui, ó. Ó que beleza, mano. E agora sim, a gente tem um max output de 102 KFE. Ou seja, muita coisa, muito bom. Com certeza já começou a funcionar tudo. Ó, as plantinhas ali atrás nascendo já. Belezinha. É isso que a gente queria, né? Agora sim, a gente pode voltar aonde a gente tinha parado. Vamos lá. Ó, a gente tem que pegar agora o nosso trigo e passar aqui na nossa crushing wheel. Eu vou passar aqui... Na verdade, não, cara. Eu fiz aqui as crushing wheels. Eu tô com duas aqui, ó. Mas eu não vou tá utilizando, cara. Eu vou colocar na nossa... Como que é o nome ali do outro, carinha? Aqui, ó. Na nossa milling. Na nossa millstone, né? Por quê? É a mesma chance, velho, ó. 25% de chance de vir duas wet floor a mais. E aqui na crushing wheel a mesma coisa. 25% de chance. Isso aqui é um processo muito maior. Precisa de muito mais torque. Então eu vou tá utilizando a nossa millstone mesmo, mano. Tô nem aí não, velho. Eu acho que vale muito a pena tá utilizando a millstone nesse lugar. Porque, como eu falei, é bem menor, né? É uma máquina que ocupa bem menos espaço. E vai ficar até legal de colocar ela aqui, né? Então, por exemplo, vão sair as coisas aqui. Eu posso tirar até por shafts. Se eu quiser, né? Tipo, bem tranquilamente eu posso fazer assim, ó. Eu pego. Vou tirar tudo daqui. Beleza? Eu posso fazer uma entrada de sementes aqui. Qualquer coisa, não. Vou ter que fazer um pouquinho mais pro lado. Aumentar uma aqui. Que daí eu faço a entrada de sementes aqui. Porque isso aqui tem saída secundária de semente, ó. Então tá? Coloca a millstone aqui. E aqui vão sair daí. Mas posso usar funel normal, né? Daí eu faço assim, ó. Funel aqui. Funel aqui. E nesse carinha vai entrar só semente daí. E ok. Vai funcionar dessa forma. Daqui a pouco eu começo a puxar os movimentos pra cá. E tá tudo certinho. Então aqui a gente vai produzir a nossa wet floor. E eu vou ter que puxar esse carinha por um mixer. Que vai misturar com água e o wet floor, né? Eu acho que eu posso dar dois espacinhos assim. Só pra passar uma pequena esteira por aqui. Como eu disse, eu vou trabalhar com as esteiras. Que eu acho que fica bem bonito, cara. Fica bem legal. Eu gosto bastante. Mas não tem necessidade. Se você não quiser trabalhar assim, não precisa, mano. Eu tô fazendo só porque eu quero mesmo. Porque eu acho que fica legal, como eu falei, né? E aqui eu vou colocar um com filtro de só tirar o wet floor pra cá. Não quero que venha semente pra cá, tá ligado? Daí daqui eu puxo essa água. A gente vai precisar de água aqui. Então vai misturar a água. E a gente tá nesse processo aqui, ó. De misturar as coisas com água, tá vendo? Se eu quiser, eu posso dar um bulk washing nele. Mas eu acho que desse jeito aqui é mais fácil. É mais tranquilinho de trabalhar, né? Então eu vou estar trabalhando aqui com o nosso mixer mesmo, né? Se você quiser, você pode dar um bulk washing, como eu falei. Só passar aqui no vento. Que também vai estar funcionando. Mas eu vou trabalhar aqui com o mixer. A gente vai produzir a nossa dug. E essa dug daí vai ter que ser agora resfriada aqui, ó. Pelo bulk washing, né? De fogo azul. Então vai ter que sair daqui e pular pra algum lugar. Tipo aqui assim, sei lá, vai. Eu coloco um fúnel aqui. Ele vai jogar no chão. E aqui vai ter um fogo azul, né? Assoprando aqui, ó. Acho que vai funcionar, mano. E a gente coleta o bagulho aqui e leva aqui, né? Pra esse lugar aqui. Beleza, vai funcionar sim. Vamos lá. Aqui então vai vir nossa soul sand. Só tacar um fogo aqui. Ele vai ficar assoprando. E a gente vai coletar tipo aqui, pode ser, tá ligado? Eu só preciso colocar as coisas no filtro daqui a pouquinho. E eu só preciso agora conectar tudo com a energia do create. Que eu vou fazer dessa mesma forma aqui, tá? Obviamente, mano. Pra que eu vou ter um serviço a mais? Sendo que eu posso fazer desse jeito aqui, tá ligado? Então, né? Já tenho tudo aqui separado. Eu fiz até maior dessa vez. Eu ia fazer ele um pouquinho maior. Mas não tem necessidade, não. Dá pra ser do mesmo tamanho que ali. E tá tudo bem, velho. Vambora. Deixa eu montar aqui esse rapaz. Fala nada não, hein, mano. Não vou nem comentar nada desses creepers, velho. E aqui tá pronto, tá? Só conectar tudo agora. Ligar tudo com esse movimento que tá vindo daqui. E deixa eu ver se eu vou conseguir fazer tudo tipo por gearbox. Que fica bem mais simples as coisas, né? E ó, galera. Já começou a sair algumas coisas. Já começou a rodar, a acontecer aqui. E aquilo que eu falei pra vocês, né? Por exemplo, ó. Desse carinha aqui, eu não quero que saia essa semente, ó. Tá entrando semente aqui. Eu não quero que aconteça isso. Então, eu vou colocar somente o wet floor aqui no filtro. E esse filtro, eu vou colocar ele... Eita, poxa. Ele colocou em todos? Ele colocou em todos. Eu acho que não tem problema. E eu coloco esse filtro aqui, ó. Então, eu tiro tudo aqui de dentro. Ó, só tem wet floor. E aqui vai ficar todas as sementes, né? Deixa eu fazer o seguinte. Eu vou querer trazer essas sementes daqui. E colocar elas todas nesse drawer aqui. Então, eu só vou fazer assim, ó. Por cabos mesmo do Mecha. Ó, ele funciona. Eita, poxa. Posso fazer assim, ó. Vai sair só semente. E todas elas vão começar a ser armazenadas ali. E beleza, né? Esse pontinho aqui já tá tudo certinho. Tá tudo perfeito. E agora, eu só preciso mandar a Doug sair daqui. Vim pra cá. E pra isso, eu preciso só puxar mais um movimento aqui pra cima. Beleza, já vai começar a girar aqui. Perfeitinho. Deixa eu só pegar uma Doug aqui na mão. Que eu vou ter que colocar nesse filtro aqui também, né? Então, separar um filtro aqui. Coloca a Doug. Perfeitinho, ó. Tá ali. Eu coloco esse carinha aqui agora. E é só eu mandar ele sair. Mas eu tenho que puxar o movimento pra cá primeiro. Caramba, cara. Esse aqui vai ficar massa, velho. Aí, ó. Tá empurrando, tá vendo? E qualquer Doug que caia aqui, ele vai ficar aqui. Ih, caramba. Eu tô com o Magnet, né? Pera aí. Ó. Qualquer Doug que caia, ela vai ser torrada, vai ser cozida ali pelo fogo azul. E vai se transformar em ovo. Quer ver? Ó. Ovinho ali. Perfeito. Eu só coloco ele aqui. Eu posso colocar um fúnel aqui de qualquer um. E mandar cair as coisas aqui. Pronto. Isso aqui vai ser a nossa produção de ovo a partir de agora. Coisa linda, né, mano? Se eu quiser, eu posso interligar esse maninho aqui, como eu falei pra vocês. Ou simplesmente colocar esse conector aqui. Também vai funcionar. E eu acho que é isso que eu vou fazer. Agora, é só copiar essa configuração pra cá. Esse carinha aqui, eu posso tirar ele. E ó. Inclusive, já começou a funcionar aqui, ó. Viu? É só conectar os ovos ali embaixo que começou a nossa produção de Blaze Cake aqui de novo, tá vendo? Exatamente o que a gente precisava. Então, esse mano aqui, eu posso tirá-lo. A partir de agora, não preciso mais dele. Uh. Beleza. Mais um ponto resolvido. Mas não é só isso não, né, cara? A gente vai ter que resolver mais algumas coisinhas aqui. E algumas são até que um pouquinho mais tranquilas. Vamos lá. Primeiro de tudo, eu vou fazer aqui, ó. Dois Ender Chests pra gente. Pintar eles de azul. E eu vou fazer o transporte aqui do nosso mecanismo Tier 4. Se eu não me engano, né? Vou fazer o transporte desse mecanismo por Ender Chests. Que eu acho que é a melhor pedida aí, obviamente, tá? Eu tenho que levar esse mecanismo Tier 3 lá pra fábrica Tier 4. Então, isso eu vou fazer por Ender Chests, mano. E conectar tipo aqui mesmo, tá ligado? Só conecta esse mano aqui. Manda ele dar o Extract. E se eu não me engano, eu só tenho que tirar aquele 70 que eu já tenho feito lá. Porque ele tá lotado, tá ligado? Deixa eu tirar ele ali rapidão. Espero que seja isso, mano. Senão tá acontecendo algum outro probleminha que ele não tá produzindo. Mas, como eu disse, eu só vou vir aqui pegar um Drawerzinho. E eu acho que agora tá resolvido, tá? Vamos ver. Exatamente, ó. De vez em quando entrou o Mobius Fill aqui. Perfeito. Elite Control Circuit. Improved Mechanical Essence. E tá faltando quem? Tá faltando só o Fisai o Fill Pellet. Por que ele não tá saindo? Ah, eu acho que na explosão do Creeper antes ele acabou ferrando a gente aqui. Não, né? Não? Ué. Alguma coisa de esquisita tá acontecendo aqui. Ah, aqui, ó. Realmente, ó. A explosão do Creeper quebrou uns cabinhos aqui do nosso sistema do Refined. Ah, porcaria. Ah, Creeper. E é isso aí. Ó, aqui no fundo já começou a rodar. Já tá girando pra gente. Temos 165 Inert Advanced Mechanism. Beleza? Aqui, agora sim, mano. Agora é só esquecer, ó. Olha o tanto de Mechanism Tier 3. E aqui vai girando aí infinitamente, tá? A gente tem que fazer só mais uma coisa. Que é conectar esse carinha aqui com o nosso combustível aqui que a gente produziu, né? O nosso Refined Fill. Isso vai ser um pouco complicado porque eu não tenho mais canais disponíveis, né? Acabei utilizando todos. Mas a gente vai conseguir resolver. Eu reutilizo alguns canais aí e vambora. E beleza, vamos lá. Eu vou colocar o Fluid Encapsulator aqui do lado. Eu acho que se eu der um Input por aqui ele já vai funcionar. E isso já tá entrando no Refined Fill, perfeito. Toma ali o P-Grade também. E eu vou só conectar um cabinho agora do XNet por aqui, ó. Conecta aqui. E agora é só dar um Extract nesse mano aqui, velho. Nesse aqui, né? Drawer lá no fundão é esse carinha aqui mesmo. Então, como eu falei, eu posso estar simplesmente reutilizando algum canal aqui porque tá... O bicho tá feio, mano. Essa fábrica aqui, como eu falei, eu não tive tempo de fazer uma live pra estar otimizando ela ainda. Então tá tudo meio, né? Meio esquecido, meio esquisito aqui as coisas. Mas, afinal, vai dar certo, mano. Vambora. Ó, eu vou colocar nesse canal aqui, eu acho, hein? Aqui, só dar um Insert aqui agora. Deixa eu colocar uma Energia pra esse mano aqui também. E já deve ter chego aqui, ó. Exatamente. E agora... É isso? É só isso? Inert Advanced, Refined Fuel. Hum, por que que não tá fazendo? Ah, ele tá fazendo. Só que numa velocidade incrivelmente lenta. Olha isso, velho. Eu falei, ué, mano, por que que não tá fazendo? Tá certinho, cara. Na verdade, ele tá fazendo, mano. Nossa, 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 nossa. Não, não, parou, velho. Que que é isso, mano? Agora tudo faz sentido, cara. Porque, ó, eu tava vendo aqui nas missões. A gente tem essa parte aqui, que a gente tá aqui. E aqui, ele pede pra fazer esse maninho aqui, ó. Que, aparentemente, é um upgrade que a gente coloca nas máquinas do Thermal. Ele é muito rápido, tipo, ele fica muito, né, acelerado as coisas. Mas eu pensei, cara, eu fiquei olhando aqui pra minha fábrica e tal. Eu falei, mano, eu não preciso disso, né? Tipo, não tá, não tem nenhuma máquina travando aqui do Thermal. Tá tudo bem tranquilo. Não tem necessidade de eu colocar aquele reloginho ali na nossa fábrica, tá ligado? Mas agora que eu vi, precisa sim. Essa máquina aqui é a única máquina que tá extremamente lenta no nosso sistema. O restante tá tudo bem tranquilo, tá? Pra quem não viu aí desde o começo. Esse nosso mapa aqui, galera, ele tá muito bem organizadinho. Tá tudo fluindo aqui. Todas as fábricas estão funcionando a todo momento. Mas agora, esse carinha aqui veio pra travar a gente, tá? Eu sei que tem uma coisa que eu consigo fazer aqui pra resolver esse problema agora. Que eu venho aqui, eu faço um pedestal. E eu faço um Watch of Flowing Time, que é esse carinha aqui. Ok, como eu falei, o que dá pra resolver meio que por agora. Porque eu não quero fazer isso daqui, galera, porque tem que mexer com o Ether Gas. E eu não quero mexer com o Ether Gas agora. Eu vou fazer isso no próximo episódio, tá? Por agora, a gente pode fazer o seguinte. Pega o teu Watch of Flowing Time. Dá um botão direito. Ele vai tá ali, ó. Fast, forward. Tá vendo? Você pega, coloca o pedestal, coloca o reloginho em cima e ativa. Isso aqui começa a ficar um pouquinho mais rápido, ó. Tá vendo? A gente consegue ver as coisas se mexendo aqui. Se eu desativar, ó lá, não dá nem pra ver o carinha mexendo ali, tá vendo? Porém, como eu falei, se eu fizer assim, ele fica consideravelmente mais rápido. A gente ainda tem que colocar upgrades aqui, né? Todos os upgrades. Eu acho que eu vou fazer isso aqui, inclusive. Colocar esse carinha aqui. E colocar aquele segundo upgrade, que é esse maninho que eu não tenho automatizado ainda. Esse carinha aqui. Só isso já vai dar uma boa acelerada aqui na nossa máquina. Não é mil maravilhas ainda, tá? Mas, ó, quer ver? Ó lá. Já dá. Agora sim. Vocês estão vendo que o negócio tá diferente, né? Tá começando ali. Beleza. Tá legalzinho. E o que aconteceu com o nosso combustível? Acabou a energia, mano. Tá sem energia nesse carinha aqui. Por quê? Véi, eu tô falando, mano. Quanto mais você mexe, mais problema aparece, cara. Não sei por que tá sem energia. Ah, tá. Eu acho que essa máquina aqui, galera, ela pegou a aceleração aqui do nosso reloginho, mano. Por isso que ele ficou sem energia, tá ligado? Ele tá rodando muito rápido e acabou ficando sem energia. Mesma coisa essa daqui, ó. Mas ele ainda tá produzindo, então tá tudo bem, vai. Esse reloginho, como eu falei, ele vai ficar aí momentaneamente, tá? Então, por enquanto, ele vai dar alguns probleminhas, mas mesmo assim, né, tá acontecendo as coisas aqui. Eu só não tô entendendo por que só tá 8 mil de combustível aqui, ó. Mas tá bom, né? Não tem problema, não. Deixa rodando aí. A gente já tem agora o nosso Advanced Mechanical Essence. A gente só precisa processar ele aqui em Crystal, né? Só tacar numa multisservo. Vou fazer na mão mesmo, porque isso aqui eu quero dar uma automatizada depois também, obviamente, né? Ó, só vou colocar multisservo, vou colocar um aqui dentro, só pra gente processar ele e contar ali na nossa missão, como missão completa. Beleza, vou pegar esses carinhas aqui, vou pegar... É, ele já até deu o pedestal aqui pra gente antes. Mas beleza, ó. Advanced Mechanical Essence temos aqui. E beleza. Como eu falei, eu não vou prosseguir nessa missão. Eu sei que era o correto, né, a gente prosseguir pra cá, ó, por esse carinha aqui. Que a gente consegue colocar dentro da máquina do Termal. Mas eu tenho que fazer algumas outras coisas, ó. Como vocês estão vendo, tem alguns outros processos. E eu não quero fazer isso exatamente nesse vídeo. Eu vou deixar pra fazer no próximo episódio. Que eu já tô... Eu tento até automatizar isso daqui, né? Eu tô querendo fazer outra coisa nesse episódio aqui. Que é automatizar esse carinha aqui, ó. Nosso Precision Mechanism. Né? Eu posso vir aqui, eu posso até dar um certinho aqui. Porque já tá automatizado tudo, né? Tá tudo certinho. Eu queria começar a fazer essa missão aqui, mano. Do nosso Precision Mechanism. Porque, sim, é uma coisa que a gente utiliza muito, tá ligado? E eu acho que vale a pena a gente tá automatizando esse maninho aqui. E eu vou até automatizar ele, sabe aonde? Aqui, ó. Embaixo da nossa fábrica Tier 1. Porque eu tô com um plano bem legal pra esse lugar aqui, tá? Vamos lá. Vou começar a fazer aqui. Nem vai demorar muito. Vai ser muito rápido essa automação, beleza? Então fica tranquilo aí, mano. Ó, 1, 2, 3, aqui, né? Eu vou ter que passar aquele carinha várias vezes aqui. Então a gente vai fazer assim. Já vou tá construindo mais uma parte ali do nosso Blaze Burner, tá? Porque, sim, né? É o melhor pra gente tá utilizando aí. Só vou utilizar esses carinhas a partir de agora, tá, galera? Pra quem tá se perguntando, mano. Blaze Burner é muito roubado e... Não tem por que não tá utilizando, tá ligado? Ele é muito forte, então com certeza vou tá só utilizando ele aqui, mano. Ó lá. É tão simples de construir, mano, que já tá pronto, velho. Por isso que eu falo, mano. Não tem por que não tá utilizando. Esse carinha é muito forte, velho. Ó lá. Pronto, GG. Finalizado. Eu vou fazer nossas hands e mais um Rotation Speed Controller que a gente vai tá precisando, velho. Ok, Rotation Speed Controller feito. Agora é só a gente fazer os nossos deployers aqui, ó. 1, 2, 3. Belezinha. E é só isso que a gente precisa, mano. Literalmente, velho. Como eu falei, vai ser um negócio bem simples, bem tranquilinho de fazer e vocês vão entender o porquê já, já. E galera, pra quem tá se perguntando como vai funcionar tudo isso, eu vou fazer tipo o Create Astral, né? Porque pra quem não anja esse carinha aqui, ó, o nosso Precision Mechanism, ele tem que passar 5 vezes por esse processo aqui. Ou seja, é um looping que a gente vai ter que ficar fazendo aqui, né? Então, por exemplo, esse aqui vai ser nosso baú de entrada, eu vou tá colocando aqui esse carinha e esse carinha aqui, né? E esse aqui vai ser nosso baú de saída. Então, eu vou conectar esses dois por cabos. Pode ser o do mecanismo mesmo, pode ser qualquer cabo que você tenha. Então, vai acontecer o que aqui? O primeiro Precision Mechanism chegou aqui no final, ele vai entrar num looping que vai sair pra cá, né? Ou seja, como eu falei, ele vai entrar aqui, ele vai passar, ele vai ser prensado aqui todas as vezes e ele vai pegar e vai voltar pra lá e vai ficar fazendo esse looping infinito. Se eu quiser, eu posso tirar esse carinha aqui, colocar um Brass Funnel com uma Blacklist pra não sair o nosso Precision Mechanism final aqui, tá? Deixa eu até fazer isso agora, ó. Eu vou vir aqui, eu vou colocar um Deny List e eu vou puxar esse carinha pra cá, o nosso Precision Mechanism final. Ou seja, esse carinha vai ser a nossa entrada do sistema e vai ser a nossa saída do sistema se a gente quiser também, tá ligado? Bem, bem massa, né? Bem legal. Esse processinho aqui já tá feito, eu só preciso agora interligar as coisas. Pra isso eu vou estar precisando de alguns Exporters, vou estar colocando uns Stack Upgrade também, vou estar colocando uns Speed e eu vou precisar de alguns Crafting Upgrade também, tá? Já vou mandar fazer uns 10 aqui que eu deixei estocado no sistema, beleza? E tá, galera. O que que vai acontecer? Ó, os nossos Deployers, eles vão ter Exporters, porque esses carinhas, eles vão ser craftados aqui pelo nosso sistema e vão entrar aqui os carinhas que são necessários pra fazer o nosso mecanismo, como por exemplo, Cogwheel. Então eu posso vir aqui, ó, colocar Cogwheel aqui. O segundo é a nossa Large Cogwheel, então vem aqui também. E por último aqui é Iron Nugget. Deixa eu até pegar um ali já. E agora sim, ó, 64 de cada uma, tá vendo? Então funcionou belezinha. É, eu acho que é isso, mano. Agora a gente só precisa conectar o restante das coisas. Na verdade, galera, tô pensando aqui numa coisinha um pouco melhor que vai funcionar um pouquinho mais legal, mano. Em vez de usar esse Crafter aqui, eu troquei de ideia, mudei de ideia rapidão, deixa eu só fazer as alterações aqui, que a gente vai estar utilizando um Exporter, velho. Então aqui bem resumido vai funcionar como? Nesse baú eu vou colocar um Exporter aqui em cima. Esse Exporter vai ter novamente Stack, Speed, Upgrade, junto com o nosso Crafting, Upgrade. Cadê, mano? Tô cego. E aqui, galera, se eu simplesmente colocar Gold Plate aqui em cima, ele já começa a entrar os Gold Plate aqui, tá vendo? Ó, 32 Gold Plates e eu preciso só puxar o movimento pra toda essa galera aqui, peraí. Beleza? E aqui, como eu falei pra vocês, vai funcionar da seguinte maneira, mano. Ó, vai ficar saindo aqui os Gold Plates, eles já vão começar a ser prensados aqui, ó, de um em um, tá vendo? E ele vai fazendo o mecanismo. Esse mecanismo aqui, galera, ele não é o final, quer ver? Ó, pra quem não viu ainda, ele tá só tipo um quinto preenchido aqui, tá vendo? Ele precisa fazer esse processo mais quatro vezes. Então, por isso que eu vou pegar aqui, ó, esse cabinho e eu vou tirar desse baú e levar lá pro outro lá, do outro lado lá, que a gente tinha feito antes. E aqui, ó, se eu der um Output, ó, ele vai sair daqui e vai entrar lá no outro lado aqui e já vai entrar na esteira de novo pra começar o processo de novo, tá ligado? Ele vai ficar fazendo isso aqui tantas vezes, né? Tipo, ele vai fazer esse processo muitas vezes até, como eu falei pra vocês, eu ter um pack aqui nesse drawer. Né, sei lá, eu posso colocar ele aqui, ó. Posso colocar um drawer aqui, digamos, né, só de fachada, mano. Ó, vou colocar o drawer aqui, vou colocar um... um funnel aqui atrás, vou interligar isso aqui com o sistema e vou falar, ó, quando tiver um pack você pode parar de mandar Gold Plate pra cá, que eu já tô bom, né? Já tá bom esse tanto de processo aqui pra mim, tá ligado? Então, como eu falei, eu vou deixar pelo menos um pack armazenado dentro do sistema, ó, ele vai processando aqui, vai produzindo, coisa maravilhosa, coisa linda. E aqui vai, galera, ele fica fazendo isso aqui sem parar até a gente ter um pack de Prestige ou Mecanism. Então, meio que assim, meio por cima mesmo, essa parte aqui a gente já tem feita, tá ligado? Essa produçãozinha aqui já tá feita e a gente vai ter que utilizar ela aqui depois. Olha que bagulho doido, né, mano? Mas eu não vou me prolongar muito, né, só queria mostrar isso aqui pra vocês. Lembrando que, como eu coloquei o filtro aqui, ó, ele nunca vai tirar daqui de dentro os nossos Prestige ou Mecanism, tá? Todos que estão sendo, né, que estão terminando, etc., eles já ficam paradinhos aqui no cantinho deles, ó, que bem bonitinho, e vai produzindo o resto aí pra gente. Ó, sem querer, de vez em quando ele faz uns relógios. Olha lá, ele fez uma receita nada a ver, porque ele tem chance de falhar, né? Não é sempre que ele vai falhar, por exemplo, ó, esse relógio aqui não era nem pra estar aqui, mano. Tem outras coisas também, ó, por exemplo, tem Shaft que ele fez ali sem querer. Mas enfim, galera, esse vídeo vai ficando por aqui. Como a gente começou ali atrás, aquela partezinha do Create, de fazer a Doug, etc., eu falei, mano, eu vou pegar de uma vez por todas e vou fazer aqui mais uma partezinha do Create. Pelo menos a gente já elimina essa parte do Create nesse vídeo, né? E pros próximos episódios a gente vai fazendo aí outros processos, beleza? Mas no mais, galera, esse vídeo vai ficando por aqui. Obrigadão pela presença e companhia de todo mundo. A gente se encontra aí no próximo episódio. E até lá, se cuidem. Eu vou ficando por aqui. Valeu, falou e eu fui.